E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal Então se você tá esperando algum item voltar ou só gosta de ver quais itens estão aqui Nove e pouquinho todos os dias, pode vir aqui no canal que tem um vídeo E se você for comprar qualquer coisa na loja e quiser me ajudar, só usar o código CRITICAL Igual os inscreve no meu canal O pacotão da Coachella voltou, cara, os dois pacotões, o pacotão dançando no Coachella E curtindo o Coachella voltaram essas skins de mostreitura aqui pra vocês Então o pacotão da Coachella voltou Aqui a gente tem o Mano Bill, o Colegas Congelados com o Minhausculo animado O pacotão completo também A gente tem a Guarda de Reconhecimento, Jones e Náufrago Esse aqui é muito legal A gente tem do rado o trenzinho da Maria Fumaça com o colega nosso Samuca Vai comprar com certeza, não tenho a menor dúvida, maluco Sobe o som, continua aqui Diegão, colega meu da live, fica doidinho pra pegar essa marmota aqui Um dia eu pego Sobe o som completo, deixa eu ver Pac-Man, os pacotões, não tem nada de novo Só que já estava aqui, Clube do Fortnite, subir de nível Então destaque da loja de hoje, vai pro pacotão do Coachella Desse seu like, inscreve no canal Se for pegar qualquer skin, código CRITICAL Boa noite, falou!